Falou mal do meu som e é desespero sim Meu paredão tá chegando e a lapada vem aí Quem não aguenta que corro, chora no pé do piqui Nós bota pra moer e a lapada vem aí A lapada vem aí, a lapada vem aí A lapada vai ser grande pra acabar com mimimi A lapada vem aí, a lapada vem aí Quem não aguenta que corro, chora no pé do piqui Eles tão desesperados, já sabem que vão perder O piqui tá animado e o bambu vai gemer Tome, tome, paqueta pra receber o piqui Nós bota pra moer e a lapada vem aí A lapada vem aí, a lapada vem aí A lapada vai ser grande pra acabar com mimimi A lapada vem aí, a lapada vem aí Quem não aguenta que corro, chora no pé do piqui